E aí, tudo bem com você? Bem-vindo de volta ao meu canal, meu nome é Ivan Rocha e se você acompanha esse canal já faz algum tempo, você pode ter percebido uma mudança de visual que aconteceu aí recentemente. Essa mudança de identidade visual também já faz parte aí do planejamento para o canal para 2022 e agora eu vou contar um pouquinho para vocês sobre como era essa identidade antiga, como é a identidade nova, né? Qual que é o objetivo dela, como ela funciona e eu vou mostrar um pouquinho disso para vocês aí na tela do computador. Vamos lá? Então vamos dar uma olhada aqui como era a identidade antiga que era uma herança da Balloon Arts e aqui vale uma história rápida do que era a Balloon Arts. Com a Balloon nós fazíamos personalização de produtos, né? Alguns produtos para empresas, para eventos mas depois de algumas mudanças, né? Um pouquinho antes mesmo de começar a pandemia, a gente decidiu encerrar. Só que a Balloon continuou presente aqui porque quando a gente começou o canal a ideia era ensinar o que a gente fazia ensinar sobre os produtos, sobre o negócio. Eu decidi focar nesse nosso nicho aqui, né? Porque a gente tem uma certa carência de informações aí de hardware para aplicações profissionais e como eu tenho uma experiência grande aí na área, né? Como profissional e em hardware, né? De tanto mexer, de tanto pesquisar, de tanto fazer alterações aí de abrir esses computadores, eu acabei aprendendo muita coisa e é o que eu divido aqui com vocês. Mas eu acabei mantendo a identidade da Balloon porque eu não tinha tido ainda o tempo, né? De fazer alteração para uma nova identidade visual. Então era algo totalmente alinhado ao que era a Balloon Arts, né? E já não tinha muita relação com o canal. Mas aqui pelo menos haviam as informações, né? O meu contato de Instagram, tinha as informações do canal e eu fui mantendo até fazer a troca para a identidade nova. Quando eu fiz a troca para a identidade nova, eu vou mostrar até para vocês aqui um pouquinho aqui do trabalho aqui no Illustrator. Então aqui tem um pouquinho do caminho, eu já tinha alguns esboços já, alguns desenhos aí de como eu queria o logo. Foi mesmo uma questão de passar para cá, redesenhar, colocar as cores, né? Que eu vou utilizar, que são as cores da identidade visual, que é esse roxo mais escuro e o laranja, né? São cores que se complementam muito bem e aí a gente acaba tendo uma identidade nova. Eu queria que esse logo fosse algo assim, simples, uma coisa direta mesmo, uma marca fácil de você identificar. Então eu criei o G e o R e dentro dele tem uma seta, né? A ideia aqui é mostrar o caminho, né? Como se fosse o caminho do conteúdo que você passa por dentro do canal e aí você tem a direção aqui para você continuar fazendo suas pesquisas. E a gente também tem a questão do play, né? Eu deixo aqui no meio aqui a pontinha da seta, como se fosse um play também. Quando a gente fala de logos para canais de YouTube, para usar na internet, quanto mais simples, melhor, porque a gente acaba tendo uma aplicação mais fácil aí, mais fácil de identificar. E aí quando a gente entra aqui no canal, a identidade nova já está aplicada aqui, né? Já mudei fundo de foto, o logo já aparece aqui na capa. Algumas coisas que é a questão geométrica, né? Essas linhas aí, diagonais. Eu mantive porque eu acho que estão bem legais. Tem aqui o logo online, né? Trabalhando com o fundo aqui, as fotos, os logos aqui dos programas. Então algumas coisas eu mantive. E as thumbnails eu já tenho mudado, muitas delas, né? Já estão diferentes aí com a nova cara. Vídeos que já estão gravados aí, que tem o final com o loginho da Balloon, né? A identidade da Balloon. Vai ficar, né? Como histórico aí do canal. Não tem como mudar isso nos vídeos que eu já subi. Mas a partir de agora, nos vídeos novos, você vai perceber que a identidade nova vai estar mais presente aí, né? Nas transições, nas vinhetas, nas finalizações, com as cores novas, com todos os grafismos novos para os novos conteúdos aí do canal. E qual que era a importância disso, né? Dentro de um planejamento que eu tenho aqui para o canal, que é desse canal crescer, né? De trazer algumas coisas para cá, melhorar os conteúdos, trazer parcerias. É importante que a gente tenha uma identidade visual mais alinhada ao contexto do canal, né? Que seja mais alinhada aí à tecnologia. Então, por isso das cores, né? Por isso usar um roxo mais escuro, usar um laranja, né? Que são cores que ficam mais alinhadas aí à tecnologia. Traduzir aqui qual que é a proposta do canal, do que a gente fala. E aí, pensando nesses próximos passos aí do canal, era alguma coisa que eu não podia mais adiar. E aí, eu realmente consegui agora colocar em prática e aplicar aqui no canal. Tem muitas outras coisas planejadas aí para acontecerem aqui, para esse canal ficar ainda melhor. Agradeço muito você que chegou recentemente. E você que já está aí há algum tempo, acompanha o canal desde a época da identidade antiga. E eu conto com a sua presença aqui para acompanhar tudo isso, para acompanhar toda essa evolução junto comigo. Muito obrigado por assistir esse vídeo. E eu vejo você nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho